O detento que não teve a identidade revelada conseguiu fugir do sistema prisional do município de Coari, interior aqui do Amazonas. Esse caso aconteceu no último sábado, no dia 26. Ele já foi recapturado pela polícia militar do Amazonas. Moradores ali do bairro Nazaré, do município de Coari, avistaram esse preso. Ele estava descalço e utilizando uma calça do sistema prisional. Ele estava preso desde agosto do ano passado pelo crime de homicídio. Ele é suspeito de ter matado um homem com uma joelhada no estômago. Desde essa época, este indivíduo estava no sistema prisional do município de Coari. Lembrando que em janeiro deste ano, 13 presidiários conseguiram fugir também do mesmo sistema prisional do município, pulando o muro dessa unidade prisional. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária não informou se vai reforçar o policiamento e a segurança nesse presídio, no qual este homem conseguiu fugir no último sábado e no início deste ano. Outros 13 presos também conseguiram fugir, atuando da mesma forma, pulando o muro da unidade prisional.